Ora, boas rapaziada e raparigada, sejam bem-vindos a mais uma mesa redonda do próximo nível. Eu sou o Mr. Remedy e estou aqui com o Daniel e com o Tilarte para falar de alguns assuntos que esta semana não foi assim muito recheada de assuntos espetaculares, mas vamos falar de dois e vamos tentar pegar nos assuntos para exprimir o máximo destas informações. E uma delas, a recebemos há pouco tempo, é o lançamento do Spider-Man para a PS4, o exclusivo da Insomniac, vai chegar no dia 7 de Setembro e nós resolvemos falar sobre isto, porquê? Porque este anúncio da data chegou antes daquilo que nós estávamos à espera. Já, estranhamente. Exato, estávamos à espera de um anúncio, se calhar, na E3. Sim, na E3. E se bem que já sabia que iria ver novidades sobre o jogo. Sim, havia a capa da Game Inform. Sim, só que eu não estava à espera que eles anunciassem a data, porque na realidade é parvo. Ou seja, se eles podiam aproveitar a E3, já que o jogo vai ser lançado em Setembro para mostrar mais sobre o jogo, a única coisa que se consegue depender desta jogada estratégica, que é claramente uma jogada estratégica, é para dar mais liberdade a outras coisas brilharem na E3. Em vez de estarem a ter um momento em que, ah, aqui está a data de lançamento do Spider-Man, que seria um momento alto, é porque eles devem ter mais, isto claro, pode não acontecer, mas é para eles terem mais momentos altos para outros jogos. Sim, porque eles deram um enorme destaque ao Spider-Man na última conferência que fizeram na E3. Tivemos um trailer mesmo, foi na E3? Foi na E3, não sei se foi. Foi na E3, tivemos probabilidade de encerrar a conferência. Foi onde vimos o Helicóptero e o Sr. Negativo, que foi aí afora. Portanto, é assim, da minha perspectiva, isto chama-se a Game Informa, a meter o dedo lá no sítio, que queremos uma revista como deve ser para este mês. E então foi a buscar o Spider-Man e a data de lançamento foi um bónus, na minha perspectiva. Agora, muito honestamente é assim, cada vez que se houve uma data de lançamento na E3 é é para o menino para todo lado. Portanto, é aquela coisa a dizer, é, finalmente vai sair e depois é adiado. Assim, pelo menos, se resolverem adiar, é para a E3. Duvido-me que resolvam adiar, até porque, se nós formos ao Twitter da Playstation e tudo mais, até já têm aquilo como banner com a data de lançamento, que estão mesmo a assumir. Vai ser este o caso? Mas o que a mim faz assim que tenho confusão é, eu sempre pensei que nós iríamos ver o Spider-Man a ser lançado junho, junho. Só que eu tenho a impressão que o Spider-Man foi adiado, e isto aqui, atenção, eu estou falando em adiado, mas não foi anunciado agora oficialmente com data de lançamento. Portanto, na minha cabeça não foi adiado para setembro por causa daquilo que aconteceu com o Days Gone e com o Red Dead Redemption. Porque eu continuo a achar que o Red Dead Redemption foi adiado por causa do modo online, e isso fez com que o Days Gone, que estava preparado para o final deste ano, fosse adiado para 2019. Ou seja, está tudo encadeado. Ou seja, então, como ficaram aí com o tempo de compasso de espera, que não tinham nada para preencher, Spider-Man adiamos aqui três mesitos, pum. Sim. Spider-Man que vai sair poucos dias depois do Dragon Quest. Vai finalmente chegar, e nós já falámos disso na semana passada. Portanto, vai ser um mês até bastante interessante. E até não sabemos tudo o que vai sair por um lado. E acho que existe um outro jogo qualquer muito importante a sair em setembro. Agora não me preocupa. Mas é que lá está. Tu tens, por exemplo, o Days Gone, claramente iria sofrer com o lançamento do Red Dead Redemption 2 desde o mesmo compasso de tempo. O Dragon Quest 11, sim, tem fãs, mas não são propriamente todos os mesmos fãs. Não, não, não. Portanto, são géneros muito diferentes. Portanto, acho que aí não há problema. Estava a falar de grandes lançamentos para o mês de setembro. Agora, daqui a pouco eu já vi do carinho de jogar por idade que foi lançado juntamente com o anúncio da Game Informer. Eu gostei daquilo que vi, não achei foi grande piada, há um ou dois momentos em que parece que o Spider-Man está a fazer tudo de forma automática. Porque eu não vi nenhum input botões, nem nada, mas esteja lá um momento em que o Spider-Man vai lá fazer as acrobacias dele pela rua, cruza-se com um camião e de repente faz ali 30 por uma linha, está num lugar do condutor, já não está, não sei o que mais, não sei se é automático, se é algum quick time event. Sim. Eu preciso de ver mais dessas coisas para ter certeza. O Spider-Man tem que deu a entender que poderia ser um quick time event, mas no geral... Não tenho nada contra o quick time event, eu só quero que se dê o que é que a raiz se passa ali, porque eu quero saber se aquilo é do género. Vais já andar e de repente cruzas com um camião e... ...fazes aquilo que se... Não, se fosse automático, cada vez cruzas com um camião, estava sempre a entrar em camião, o tempo todo, não pode ser assim. Mas também é de inimigos, portanto também pode ser certos tipos de camião que vão andar para uma cidade a fazer qualquer coisa e... Sim, poderia ser uma cutscene específica para uma missão. Sim, agora... Aqui o que eu gosto do Spider-Man, parece-me que está um jogo polido. Faz-me lembrar muito o Spider-Man 2, da Concession 2, GameCube, Xbox original e por aí fora. E parece-me que capturou bem esse espírito que esteve ausente durante estes anos todos. Porque no Spider-Man 3, que acho que foi a mesma corretora que o fez, conseguiu emular o mesmo que fez com o 2. E segundo dizem, a cidade é enorme, dizem que é maior do que a de Sunset Overdrive. Eu espero bem que sim, porque o aspecto dos edifícios não é nada por aí além. Pelo menos no trailer que foi mostrado. Eu sei que não é a mesma coisa que estar ali a jogar, mas... Já não é a primeira vez que fazem uma recriação de Manhattan, por isso. Sim, quantos jogos de Spider-Man é que já houveram? Só para fazeres contas das recriações de Manhattan? Vários. Vários. É difícil contá-los todos. Sim, e tu acho que no trailer que tivemos, vês o Daily... Middle? Isso. Acho que vês esse edifício. Acho, não tenho certeza. É que é um edifício icónico que faz... Parece um triângulo, portanto. É por lá que eles fossem buscar o Daily Middle, porque é um edifício bastante importante dentro da série. Sim, mas o trailer de jogabilidade é mesmo isso. É a jogabilidade, não tem assim muitos momentos escénicos. 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 Yeah, de jogo. Yeah, it's your friend. Mas agora que estamos a falar de Spider-Man, que já sabemos a data de lançamento... Já sabemos que, em princípio, não terá tanto destaque na E3 deste ano. Poderá ter um novo trailer de gameplay, ou um novo trailer de história, e isso é praticamente inevitável. É claro, toda a gente está esperando o trailer do Spyro. Até porque é um explosivo. Mas o Spyro não vai acontecer na E3. Vai. Achas que vai acontecer na E3? Vai acontecer da mesma forma que aconteceu o Crash. Porque o Spyro, recentemente houve uma notícia de que a IGN se deu um novo... Aquilo chama a piada de 1 de Abril que houve alguém que enviou, porque só foi enviado uma única publicação por uma pessoa, ou melhor, e dão o nome de uma pessoa que vai dar a qualquer coisa relacionada com o Spyro the Dragon, se está realmente relacionado com o Spyro the Dragon. que pode ter sido uma piada de 1 de Abril. Se bem que, no final, o último nome dele, e não sei porque é que não se associaram a isto, é qualquer coisa Bob. Sim. E se as pessoas não conseguem associar a maioria, provavelmente, é porque não jogaram o Skylanders. E quem fazia o Skylanders era o Toys for Bob. Por isso, quem está diretamente envolvido com este jogo deve ser muito provavelmente a Toys for Bob novamente. Por isso acho que faz sentido. Não sei porque é que ninguém referiu isso na altura, nem a própria IGN. Ah, não sei. Eu sei que a única notícia que fizeram, disseram que foram à procura do nome dele e que deram de caras com uma conta de Twitter que estava fechada ou... Aquilo foi montado. Sim, aquilo não sabe. Aquilo foi desenviado diretamente e a ideia foi fazer barulho à volta daquilo. Ah, recebemos uma coisa e ninguém sabe. Oh, que estranho, esquisito. Pronto, foi uma coisa que foi montada. E têm essas pistas todas. Pronto, agora, é uma questão de ver se realmente vai ser só para E3 ou se vai ser antes. O que eu acredito que eles façam é um bocado como acontece com... ou que possa acontecer com outras coisas, que é, eles anunciam o que estão a fazer antes da E3, que é aquela coisa parva de revelar as coisas antes do tempo, e depois na E3 mostra... Do Division 2, por exemplo. ou como aconteceu recentemente com... ou o Division 2 e o The Crew, pronto, é isso. E o Ubisoft. 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 Mas atenção, o Ubisoft... Eu gostei de uma atitude que eles tomaram recentemente no que toca ao Scull & Bones. Foi, o Scull & Bones estava previsto ser lançado no final deste ano, já foi adiado para o final de 2019. Porque eles pensaram, hum, se eu tenho... Eu já nem me lembrava desse jogo. Sinceramente, esse jogo já me tinha passado totalmente ao lado. Já sei porque é que eles adiaram, pensaram, é pá, nós temos um Crackers, mas também é só tentáculos. Se calhar temos que fazer o resto do Crackers. Pá, por acaso, eles já adiaram o jogo o ano passado ainda, acho que eu. Acho que ainda foi o ano passado que eles já tomaram essa decisão. Mas foi anunciado em que E3? Há duas E3? Não, não, não. Não foi no E3 o ano passado. Foi, mas o último não foi o... Na última edição foi o Beyond Good and Evil. Sim, e o Scull & Bones. O Scull & Bones também apareceu. Apareceu já a jogabilidade do multijogador, se não me engano. É que ele está a ser feito pela Ubisoft Singapura, acho eu. Tu não te lembras que a conferência da Ubisoft do ano passado foi uma das milhares? Porque tiveste um monte de novidades e tiveste o Mario & Rabbids. O Mario & Rabbids press-alto já não tinha sido. Não, não. Não, foi uma só de em Agosto. Tá bem. Ok. Pode ser, mas o facto de a Sony estar a permitir que estas coisas sejam reveladas antes do tempo é porque provavelmente vamos ter mais destaque para outros jogos, inclusive aquele novo jogo da From Software, que a mim, eu continuo a dizer que deveria ser o Bloodborne, porque se fala na hipótese do Tencho, mas nós estamos a falar isto antes da mesa, que nesta altura, tendo em conta que vem o GoSoft de cima, não faz muito sentido ter dois jogos logo de ninjas e samurais e etc. como um explosivo. É possível, mas é muito improvável. Acho que é bastante possível. É assim, daquilo que nós vimos, certeza que não é um Armored Core. Certeza absoluta. É assim, tu viste um engenho a partir de um osso, ao rodar. Portanto, aquilo remete para qualquer coisa de temperatura. Portanto, tipo Bloodborne. É assim, eu só não acho que seja Bloodborne pelo motivo de facto de não ter havido sangue no raio do trailer. E depois? Não tem nada a ver. O que é que isso tem? Se queriam fazer alguma coisa roçada com Bloodborne, tinha um sangue no raio do trailer. É assim a mais óbvia. Aliás, atenção que isto até pode ser um novo Dark Souls. E se era Tencho, eu metia-se um shuriken. Mas acho que está lá um kunai no meio da arma. Daquilo que eu percebi. Parece que dá para ver um kunai. É assim, eu não joguei Tencho. Nunca cheguei a jogar Tencho, que foi uma coisa que me passou completamente a um lado. Agora, eu quero saber o que é que aí vem da From Software. Para mim, sejam um Bloodborne 2, seja um Dark Souls 4, ou seja, o que quiserem, se for da mesma equipa que produziu o Blood Souls... O Blood Souls, agora é pronto. O Bloodborne e o Dark Souls. Somos nós. Não queríamos dizer, mas somos nós que estamos a produzir um novo jogo. Com o Elidio e a Gertrude. O Lord todo. Pronto, ou seja, com tudo isto, eu acho que eles têm que apreciar para fazer um bom jogo, independente do que venham a trazer. Porque é assim, o Bloodborne foi uma coisa que apareceu quando foi anunciada a PS4 e foi lançada um ano depois, se não me engano, acho que foi um ano a seguir a lançamento da PS4. O Bloodborne. Acho que foi ainda um bocadinho mais. Não tenho a certeza. Foi um ano e meio, talvez. Para aí. Para aí, mais coisa, menos coisa. E foi um jogo que veio do nada, basicamente. Chegaram àquela apresentação, olha, está aqui, é isto. E correu muito bem. Há quem goste mais do Bloodborne do que do Dark Souls. Sim. Eu, pessoalmente, prefiro o Bloodborne. Isto, eu acho que vai correr bem, porque a pessoa que está atrás daquilo sabe o que está a fazer. Mas até agora, não deu nenhum passo ao lado. Mas, vamos ver o que é que aí vem. Agora, nem a 3. Uma coisa que eu estou também ansioso para ver é da Microsoft. Eu estou para ver aqueles 15 jogos, 9GPS, triple-lay que eles têm em desenvolvimento. Estou para vermos. Eu estou ansioso porque também vão ser lançados para o PC. Pronto, lá está. E vai sempre a bater. E atenção, que eu agora tenho uma Xbox One também. mas também há uma outra coisa. E o Caractone 3? Será que é este ano? É este ano que eles provavelmente tenham a próxima data que eles vão adiar. E se vai adicionar o conteúdo ao Sea of Thieves ou vai continuar a ser só uma área? Não, isso vai acontecer, certamente. Obrigado, computador. Pronto. Mas isso vai acontecer, certamente, porque o Sea of Thieves, nós já vimos que nesta fase inicial, muita gente acaba por compará-lo ao No Man's Sky. No Man's Sea. E não pode ser. Para aquilo que a Microsoft investiu no Sea of Thieves, tem de haver aqui uma novidade. Emos, verdade seja dita, quer dizer, eles queriam que aquilo fosse bom agora. Eu tenho a impressão que eles deviam ter repetido lá mais 10 pessoas a trabalharem na RER, pelo momento, se calhar. Não deviam ter dado mais tempo. Digo-a, o jogo que ele tem está bem feito. Não tem conteúdo. Sim, e de facto, isto era um assunto que nós podíamos ter pegado logo da origem, que era o Sea of Thieves, o lançamento e a recepção dos fãs. Sim. E de facto, não foi o lançamento que a Microsoft esperava. Pelo menos, a nível de recepção da crítica e a nível de recepção do público. Eu tenho uma coisa aqui. Eles jogaram as cartas todas muito bem. Olha a minha perna. Andava perdida aqui. Fantástico. Portanto, basicamente, não, 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 é que eu já parli aqui. Está bem, ninguém quer saber. Ora bem, agora, no entanto, o Sea of Thieves foi lançado por aquelas betas primeiro e correram muito bem as betas. Porque os jogadores não tiveram provavelmente tempo de explorar as mecânicas todas a fundo. Mas já estavam com medo. Nem por isso. Estavam, estavam. A recepção dos fãs à beta foi logo aquilo de ok, estamos a divertir nestas primeiras horas, mas será que o jogo vai ter o suficiente para o jogo assistir? Eu não vi recepções dessas na internet. Eu vi. Eu vi só recepções positivas ao jogo. Não, eu também vi. E quando o jogo finalmente chega é exatamente aquilo que estava na beta. Sim. Não, não era exatamente aquilo, tinha umas carinhas a mais, mas pronto, não tinha muito mais. E, portanto, foi um jogo que não, ou seja, ganhou muito pelas betas e acredito que tenha feito algumas vendas iniciais no entanto com aquela história do Xbox Games Pass que basicamente tu pagas, acho que no nosso caso 10 euros por mês e tens acesso a uns quantos jogos de imediato e o Sea of Thieves foi um desses jogos que ficou disponível logo no lançamento. Sim. Há muitos jogadores que jogaram o Sea of Thieves graças ao Games Pass e depois cancelaram a subscrição. e eu cancelei porque não gostei do Sea of Thieves. Eu acho que mais uma vez foi um... Tu tinhas isso? Sim, eu tenho. Sim, ela ativou. Eu ativei. Mas eu acho que mais uma vez foi uma fraca gestão da parte da Microsoft em relação a um lançamento que era tão grandioso para eles e tão importante para eles porque já tentaram fazer com que a Rare fizesse o melhor trabalho possível no mínimo tempo possível. E mesmo assim houve adiamentos. e houve adiamentos exatamente e o jogo poderia ter sido uma coisa muito superior àquilo que é se tivessem dado um pouco mais de tempo mas a Microsoft realmente precisava de um grande exclusivo para apresentar aos fãs e eles realmente investiram praticamente tudo aquilo que tinham e fizeram até mesmo uma espécie de direct da Microsoft que na verdade foram duas horas das quais uma hora e meia foram dedicadas a Sea of Thieves porque era o jogo que ia ser lançado durante aquela semana e não só essa apresentação foi um bocado fraca como depois a recepção da crítica e do público não foi a melhor porque lá está foi exatamente o momento que é 2.0 ainda não cheguei a jogar mas já ouvi de muita gente que jogou e que achou exatamente o mesmo que tu. Eu comecei a jogar e de repente a próxima coisa que é então mas espera aí o que é que raio eu tenho aqui com este... Jogaste com outras pessoas? Joguei com outras pessoas o meu problema foi eu comecei a jogar e no instante aquilo que me apareceu foi ok mas espera aí eu como não tenho a introdução não é bem uma introdução não, não, não tem 3 facções estas não estão em punições estas não estão em punições estas não estão em aquelas e aquela não estão em aquelas tenho esqueletos para matar o meu problema foi este eu cheguei aqui onde é que está o resto do jogo eu vi isto em 3, 4 horas eu joguei 3, 4 horas do CFDs e pfff larguei foi nesse momento que eu disse não vou cancelar isto não quer continuar a jogar portanto por 10 euros por mês existem muitos jogos eu muito honestamente aproveitei para jogar uns quantos jogos que já queria jogar há muito tempo aproveitei que o lançamento do CFDs que me apercebi disso e larguei simplesmente larguei porque não compensa mas achas que foi uma boa decisão da parte da Microsoft eles terem lançado o CFDs como parte desse programa? claro porque eles poderiam efetivamente ter lucrado muito mais se não tivessem metido assim o CFDs e as pessoas compravam à confiança porque era um grande exclusivo da Microsoft para a altura e teriam lucrado muito mais numa fase inicial possivelmente eu não te consigo dizer que foi uma boa jogada mas se calhar também terias um backlash maior da parte dos fãs aquilo que eu sei é que muita gente que comprou o jogo digitalmente já pediu o refund sim pediram o refund pessoas que fizeram como eu dependem da Microsoft é assim quando se lança jogos que não valem o preço que é pedido por eles olha lançaram no Game of Space azar o bolso é assim viram o meu dinheiro viram direito mesmo e pronto porque é assim eu não vou estar a pagar para um jogo que não é aquilo que permitia ser e o CFDs para mim eu estava era o único jogo de Xbox Xbox barra Microsoft pelo qual eu estava realmente interessado há dois anos e meio três se calhar já nem sei a conta para que é que foi anunciado porque tirando isso eu o único jogo e isto é Windows é Age of Empires de resto eu neste momento eu olho para que eu me digo Gears of War A Young Forza eu não gosto de Forza não gostas de Forza não experimentei uma vez ali em live stream não correu assim muito bem e o que se passou foi isso ou seja por isso é que eu estava a dizer que eu estou ansioso para ver que outros exclusivos é que a Microsoft tem na manga ou Xbox como queiram que eu quero saber se vai valer a pena montar o Game of Space ou não basicamente muito bem o Spider-Man sai no dia 7 de setembro não isto agora passámos para o assunto sim e na E3 muito provavelmente não vai ter tanto estar quanto isso o próximo assunto foi o senhor que disse e agora vamos ao terceiro assunto que é um assunto também de grande importância e que nós volta e meia falamos sobre isso nas mesas redondas que é mais uma empresa que decidiu voltar atrás com a sua atitude em relação a um jogo muito importante estes decidiram os outros foram forçados estes aqui foram forçados de certa forma também é praticamente o decidir ninguém os obrigou é para ficar bonito exatamente ou seja foram obrigados não o sendo neste caso falando da Warner Brothers e do Shadow of War que como todos vocês devem saber foi lançado com loot boxes ou loot crates e que microtransações sim pronto basicamente resumindo microtransações ou seja algo que os jogadores no geral não apreciam e foi preciso 5 ou 6 meses para eles alterarem isso será que vamos tarde demais Daniel? eu acho que vamos tarde demais ou seja nesta altura eles estão armados em bons chamaritanos porque já encheram os cofres com aquilo que podiam neste momento eu aposto que a base instalada é muito grande mas os jogadores que estão lá todos os dias aí já é muito mais reduzido e o que acontece é que tendo em conta que já não está a entrar tanto dinheiro e se as loot boxes estão tão mal vistas nesta altura eles estão a entrar naquele papel do ok vamos ser umas pessoas porreiras vamos ser umas pessoas fixas vamos retirar isto vamos lançar um patch para que a coisa pareça mais equilibrada para que as pessoas não tenham de estar a fazer tanto grinding e a pensar isto está bem perfeito para as loot boxes eles vão corrigir isso vão sair bem da situação só que aí é que está quem já acompanha isto há muito tempo e vê quem nos seus vídeos já está cada vez mais pejada disto e agora tem de começar a pensar de outra forma porque o facto da EA ter tido aquele backlash todo e de terem sido envolvidas várias autoridades e por aí a fora fazem com que este género de estúdios tenham de pensar bem naquilo que é o seu futuro e aquilo que os fãs acham deles e não só tentar evitar ao máximo arranjar problemas e então sair com esta atitude positiva e de nós somos muito para o consumo nós gostamos muito das pessoas que compram os nossos jogos sair com esta atitude é bonito mas é bonito para quem não presta atenção àquilo que está a acontecer seria mais bonito se fosse uma coisa feita de origem exato mesmo que eles tivessem até pá desculpem lá vai um mês depois desculpem lá isto não foi bem feito efetivamente as micro autorizações são uma má coisa nós vamos retirá-las do jogo vocês têm razão nada menos como a EA tentou fazer com o Battlefront só que não aquilo foi obrigatório pois e mesmo assim foi uma coisa que ainda demorou algum tempo e que se calhar matou grande parte da base de fãs que poderia ter sido do número dos golpes aliás o Mickey deve ter ido à EA com o chicote e pfff aquilo foi uns atrás dos outros mas será que a Warner Brothers também não se encostou à sombra da Bandana era sabendo que o primeiro jogo tinha sido tão bem recebido pela crítica e pelos fãs e resolveram fazer aqui um sistema para lucrar um pouco mais e não estavam à espera deste backbast eles estavam aqui eu às vezes cito o Jim Sterling porque eu gosto dos vídeos dele e acompanho as coisas que ele diz e a verdade é que neste momento nem nos teus videojogos as produtoras e as distribuidoras elas não querem o teu dinheiro elas querem todo o teu dinheiro e quanto mais dinheiro eles conseguirem para eles daquilo que eles puderem estuquir eles vão fazê-lo seja retirar coisas do jogo para depois pôr à venda separadamente seja nestas coisas de ah queres não tens tempo para jogar para começar porque é que vais comprar um jogo que não tens tempo para jogar mas pronto por cima é um jogo que nem sequer tem uma vertente online tu estás a pagar lootboxes estás a pagar por um conteúdo extra que nem sequer vais usufruir dele para ter vantagens mas é que está tu não tens tempo para jogar caro amigo então que tal enterrares mais dinheiro naquele jogo que tu não tinhas tempo para jogar mas acabares para gastar o teu dinheiro a comprar para acabares mais depressa ou para evoluís mais depressa é que não faz sentido absolutamente nenhum e só estão a diminuir também aquilo que é o jogo que é na realidade estão a transformar aquilo num conceito que é afinal se calhar não vale a pena eu estar a desprezar o meu tempo se existem easy way out ou seja se existem atalhos por que é que eu vou estar a gastar o meu dinheiro é porque realmente isto aqui é só grinding mas por acaso tocaste num ponto interessante que é o de gastar mais dinheiro para não perder tanto tempo se as pessoas já não têm tempo para jogar o jogo por que é que o vão comprar e por que é que ainda vão estar a gastar mais dinheiro pois é essa coisa hoje em dia se tu quiseres até ver como é que a história se desenrola vais ao youtube sem armas na mão vais ao youtube e vês aquilo que queres ver isso é uma emoção que cada vez mais está para ter que nos videojogos que é o trabalho sobre a diversão ou seja tu tens muitas tarefas nos jogos que não são divertidas são puramente trabalho e normalmente tu pagas para não ter esse trabalho lembras-te do monster hunter? o monster hunter era isto o monster hunter era trabalho embora o jogo fosse muito bom nós chegámos lá por isso mesmo com o monster hunter world as coisas foram remodeladas para que não fosse tanto trabalho não foram remodeladas mas para que não fosse tanto trabalho foi remodelado para não castigar enquanto trabalhas é mais isso porque continuas a ter que recolher os cristais só que o cristais já não parece trabalho já parece diversão mas é isso que eu estou a dizer ou seja basicamente o que fizeram foi retiraram a parte punitiva do trabalho o trabalho continua lá só que por terem retirado a parte punitiva tornou-se fixe tornou-se engraçado claro nos jogos o que tu tens vindo a ver é ok esta tarefa que existe neste jogo PS4 que existe tu na versão da PS3 que existe tu na versão da PS2 vamos transformar isto em alguma coisa mais punitiva o que? só demorava 500 de XP aí vão e de nível agora demora 3000 é isto que eu estou a dizer e isso vem está implementado cada vez mais com isso e nós vemos cada vez mais jogos optarem por ratentes RPG também nunca estou a puxar por aqui o caso do Shadow of War foi o quê? até que ponto é que tu podias ir sem ir com o de boxers à vontade? até parte final do jogo foi está bem mas quando lá chegava se calhar olha não estou a conseguir isto mas já investi aqui tanto tempo se calhar mais 5 euros é e pronto e foi assim 1, 2 em cada 10 agora estavas aí a referir a parte do quando tens componentes online ou quando tens componentes que não são online eu muito honestamente não me chateia nada o facto de haver microtransações em jogos exclusivamente single player desde que isso não afeta o jogo em si ou seja se for para poupar vá 5 horas de andar ali a matar monstros só porque sim para evoluir de nível não é que seja desculpável mas ainda passa agora estarem a criar monstros ou pepa caneco só porque querem que tu gastes dinheiro para teres acesso a que é uma arma ou aumentares a probabilidade de cair uma arma mais poderosa aí já digo que há um tipo para o bar agora no online aí eu sou obviamente contra seja qual for o tipo de implementação a não ser que sejam seguidos pois curiosamente isto foi uma coisa que e temos de pensar bem porque a indústria dos videojogos anda à volta isto é um ciclo e tal como muito é um ciclo aqui também é o que acontecia há uns anos atrás e se vocês bem lembram quando nós íamos a uma arcade e íamos jogar um jogo qualquer havia níveis que eram claramente os níveis para comer moedas é que uma pessoa tinha aquela do ou eras muita pro muita pro mesmo ou havia aqueles níveis em que por exemplo metal slug em que uma pessoa pá morria uma duas três quatro vezes se foi preciso e depois que era ao fim tinhas que pelo menos gastar mais uma moeda pelo menos mais uma e o jogo rentabilizava de 50 cêntimos por exemplo vamos imaginar com a moeda de hoje em dia para um euro eu ainda me lembro do famoso puzzle bubble e do seu mítico nível 8 que havia alturas em que era muito fácil e alturas em que era muito difícil era super random e eu via um monte de pessoas a jogar isso no café e um monte de pessoas a estorrar ainda mais dinheiro naquele nível ou por causa daquele nível e que os levam quase ao fim isto era uma técnica utilizada para conseguir obter mais lucro e tem sido assim desde o início dos videojogos ou seja tentar fazer o máximo de lucro estas pessoas acreditem há estúdios que gostam dos consumidores e são a favor do consumidor sim sim vários mas eles estão cá para fazer negócio eles não são provavelmente nossos amigos eles gostam de nós mas não são nossos amigos eles querem fazer dinheiro e eu acho bem que eles façam dinheiro mas agora façam de outras formas mas agora vendo casos como por exemplo esse do Shadow of War e vendo casos de jogos free to play como no caso do Fortnite que vão ter o sucesso que tem e vendo casos também de jogos como Lawbreakers que poderia ter lucrado bastante e acabou por ser um flop qual é que achas que vai ser o futuro da indústria pelo menos agora até para o que resta de 2018 eu acho que aí vamos buscar a mesa redonda anterior que é há espaço para tudo para todo o estilo de género já há muito tempo que existem jogos free to play e especialmente na fortuna de mobile no entanto isso não impede de serem jogos premium full price para o mobile e com o renascimento dos jogos em consola caseira a ser cada vez mais acelerado há espaço para tudo e vai continuar a ser tal e qual como é jogos single player jogos multiplayer EA e depois o universo mobile mas vai continuar a haver sempre esse género de espaço para toda a gente é tal e qual como os jogos físicos os jogos físicos vão morrer duvido mas porquê porque eu olho para a ilustria da música e nós temos o pessoal a ir às lojas comprar vinis ou seja é óbvio que não se compram tantos vinis agora como se compravam CDs há 10 anos atrás comprava-se muito muito mais CDs porque é uma franja de mercado que efetivamente faz dinheiro mas compra muito menos mas no entanto continuam a comprar e se continuam a haver pessoas à procura continuam a haver interessados continuam a haver oferta e neste caso o que vai acontecer é por exemplo temos um jogo qualquer está aqui Detective Pikachu por exemplo está aqui o jogo na sua versão normal mas daqui a uns anos o mais provável é que isto se transforme é os jogos mais eu falei disto numa live stream recentemente não sei quando é que as pessoas vão estar a ver isto mas deve ser no sábado por isso já foi há uns dias atrás isto é o jogo normal vem cá dentro de cupartuchos e tudo mais mas no futuro os jogos de menos importância com menos budget e tudo mais podem ser vendidos em formato físico naquelas folhinhas com o código ou então com uma edição já acontece uma edição especial tipo o Child of Light enfim ou o código lá dentro os jogos realmente premium tipo coisas como Nino Kunis coisas como Wolfenstein coisas como Uncharted vão passar a ser lançados exclusivamente em formato físico em edições ou especiais ou limitadas ao colecionador não vai haver um jogo normal porque quem quiser comprar físico vai comprar aquela versão porque se não quiseres compra digital vai ser claramente esse o futuro mas aí é que está mas aposta nas loot crates e esse tipo de sistemas para destruir dinheiro aí é que está vai haver essa divisão especialmente como tem havido o backlash aquele que for single player que não for tão ligado online vai ser mais sólido vai ser mais contido dentro daquele seu próprio estilo com os DLCs de história ou com os DLCs de fatos para as personagens que não são essenciais como já tem acontecido por exemplo com Tales a série Tales mas no entanto os jogos free to play vão carregá-los loot boxes e loot crates e seja lá o que for eu não quero saber não me importo desde que seja equilibrado e depois tudo o que seja jogos mistos vai haver sempre essa coisa se usa o overwatch e tudo mais quando eu sou pago o full price mas ok isto é o jogo completo pode jogar à vontade mas se fizeres mais coisinhas tens aqui eu não sou propriamente de acordo mas pronto não dá nenhuma vantagem em relação às substâncias sim mas nós estamos tirando esta conversa a utilizar-te recentemente que era eu acho mal por exemplo aliás por um lado acho bem acho bem que tu chegues ao overwatch e já que é um jogo online quando aquilo os servidores forem abaixo vai tudo abaixo mas tu vais lá e tu tens 50 caixas para ou 50 items que tu podes bloquear e são 50 items para o resto da tua vida enquanto tu jogares overwatch mas depois existem as loot crates sazonais em que estão lá 10 dias e tu abres uma quantidade delas e ganhas para aí 5% daquilo que tu queres tu vais sentir como pedido a gastar e isso eu acho mal num jogo que é pago a 100% isso nunca deveria acontecer nunca devia haver items por tempo limitado olha o FIFA então é todas as semanas assim e eu acho aliás que o FIFA e isto pode ser controvérsico para algumas pessoas eu não quero saber mas o FIFA aquilo que por exemplo a tua ultimate team eles deveriam ou desde uma ou migrava para o próximo jogo ou eles iam-te compensar nem que fosse com milhões de coins ou milhões de lucas há coisas que já migram há coisas que já migram mas ainda assim não é o suficiente não é não é o equivalente àquilo que tu investiste nunca nem tempo nem dinheiro nem essas coisas isso não é por isso efetivamente só se está a perder quando as companhias são greedy sim assim eu vejo que as coisas no próximo no futuro próximo elas não vão propriamente modificar muito mas já vão começar a modificar e acredito que os próximos jogos que vão sair vão aprender um bocadinho com o que aconteceu agora nestes últimos meses nomeadamente o Anthem prevêjo que deva ter políticas modificadas aqui em que já estavam a ser colocadas em prática dentro do estúdio já deve estar a ser modificada acredito que o próximo Star Wars Battlefront 3 vá sair sem o sistema de modboxes e vá se calhar voltar a opinião tradicional e talvez será que a terceira é de vez e talvez porque agora não foi feito um Battlefront 3 original agora é mesmo Star Wars Battlefront 3 e pode utilizar o Battlefront 3 à vontade portanto e atenção que eu nem sou fã do Star Wars Battlefront pode ser que façam aqui o que é temos uma história temos um modo online puxou uma loja talvez um modo cooperativo XPTO não vai haver loja vai haver loja para seguir sim mas eu não me importo o que é existencial agora aqueles que são apenas isso aqueles que estão se me enfiar um pernaio desde que eles não retirem conteúdo já vem dentro do jogo tipo o Ubisoft o sim o Ubisoft retira claramente conteúdo do jogo para tu vender à parte com Day One DLCs e coisas por exemplo adicionais em que tu vês olhas para tu lides assim porque é que eles estão a anunciar isto um ano antes se eles tiveram um ano inteiro gente nós sabemos que vamos lançar isto põem-o dentro do jogo é desleal fazer isso e isso aconteceu com o Assassin's Creed Origins por exemplo e foi gritando o Assassin's Creed Origins aquilo que eu me lembro assim foi as missões exclusivas de consumo e aquelas que eram houve aquela da missão exclusiva Gamestop ou algo foi que até tinha aquela imagem que apareceu o Camilo lá à frente sim aquilo é conteúdo protegido atrás de uma paywall ou seja tu tens de comprar àquele sítio ou seja é conteúdo que eles estão a bloquear é um conteúdo que está dentro do jogo não propriamente dependendo do país onde estás por acaso está bem mas não interessa eu percebo eu percebo é um conteúdo então está bloqueado mas esse tipo de conteúdos é o menos esse é o menos agora quando tens por exemplo personagens de jogos de luta esse género da opinião assusta-me não não esse género de coisas é o menos não não é não é isso não it's not it's not ok o que eu estou a dizer é tu tens no caso de Ubisoft nos fazem sempre quatro tipos de edições ou cinco de cada jogo e tens que se quiseres tudo o que vem nas edições tens de comprar para a i3 eu não acho isso bem acho que pelo menos pelo menos a edição mais cara deveria trazer tudo mas não estás há sempre qualquer coisa que fica de fora acho isso um bocado parvo agora no que toca a missões conclusivas por exemplo tens aqui uma coisa que é o mais comum que é ou é a Day One ou é a Special Edition aliás a Damage Edition normalmente é esses nomes que dão às edições agora vem sempre ou com aquelas armas extra ou com um fato extra ou com uma missão extra para o jogo vai sempre assim uma coisa assim dessas lá misturada isso eu acho que deveria ser aquele conteúdo que deveria ser dado a todas as pessoas que compram o jogo no primeiro dia de lançamento ou algo do género e depois ser disponibilizado mais tarde gratuitamente para o resto das pessoas eu aí vou mais longe aliás no dia de lançamento como comprador do primeiro dia como estás a dar o teu dinheiro cada jogo deveria vir já com o Season Pass às vezes não tem Season Pass mas perceba a ideia era o mais leal pá eu concordo que aí deveria existir alguma diferenciação especialmente no que toca a Nintendo mas isso é outro assunto porque as obras da Nintendo não baixam de preço durante anos como é óbvio nós temos de sempre pescar as boas referências e temos de sempre bater à mesma porta temos a CD Projekt Red em que o Season Pass era gratuito atenção não é um Season Pass mas era quase um Season Pass e tinha algumas coisas até um bocadinho durante 12 ou 15 semanas era um DLC novo a cada semana e depois as expansões sim não eram DLCs de conteúdo extra eram expansões a sério com NNN horas de jogabilidade no entanto deixa-me voltar aí um bocadinho atrás no caso da Ubisoft eu por acaso senti uma coisa no Origins que foi o que tu falaste aí que foi eu como adquiri aquela edição que fizemos o unboxing eu já tenho acesso ao Season Pass lá dentro e senti que a primeira expansão ou seja o Eden Once epá não me venho ao contrato achei que ele já estava feito pois porque é isso mas era aí que eu queria chegar que eu não cheguei a acabar o raciocínio é isso que eu estou a dizer é a primeira expansão estava feita digam-me lá o que quiserem porque a expansão é extremamente pequenina aquilo não adiciona praticamente nada quanto muito andar-me a polir um bocadinho a expansão até ao lançamento dela agora a segunda expansão acredito perfeitamente que nós a estivessem a fazer porque quando foi lançada ainda tinha alguns bugs e eu apanhei com outros pois por isso é que eu estou a dizer a primeira expansão epá venha quem vier aquilo já estava feito ou já estava praticamente feito no meu tempo no meu tempo no nosso tempo porque vocês também apanharam com isso isso era um extra do jogo acabavas o jogo agora é assim eu ainda sou do tempo ainda sou do tempo daquela coisa que era a primeira session 2 e tu chegavas aos 100% de um jogo e aí estresse sem ter que pagar por eles eu tive de trabalhar por eles entre aspas porque tivés que apontar o jogo a 100% eu sou do tempo do Fighters Mega Mix onde tu tinhas metade da lista de lutadores bloqueada e outros 50% todos bloqueados quanto é que vocês tinham de pagar por esses jogadores? nada tinhas de pagar tempo e ficar bom no jogo não é essa? mas estava lá porque eles bloqueados a ideia é aquilo é o jogo final está ali tudo sim está então mas se eu meter o Fighters Mega Mix ele está aqui olha lá se eu meter o Street Fighter 4 e Street Fighter 5 se eu meter o Street Fighter 5 daqui a uns anos na consola quando não houver servidores ele vai estar incompleto pronto mas o Street Fighter 4 foram lançadas o que? 4 edições diferentes ou 3 e cada uma delas o que é que acrescentava? muito a ver no entanto acho que todas elas podias fazer o upgrade digital acho eu mas era que pagar no 5 pagavas mas fazias o upgrade digital e agora com o 5 ah não não isto é vitalício a arcade edition já anda por aí e a arcade edition o que faz é mas a arcade edition atenção é para quem não tem o original sim sim o que a arcade edition tem é o season pass do primeiro ou seja as primeiras personagens lançadas estão lá sim agora de resto e não é físico é digital pois isso é que é um problema aqui o que eu queria dizer à bocada é dentro destes jogos jogos todos que hão de sair e que já saíram e andam por aqui assim em termos de políticas epá o season pass veio para ficar eu e isso aí eu acho que não há aqui grande margem de manobra por uma razão há season pass que valem a pena porque são expansões e há season pass que não valem a pena porque são literalmente conteúdo retirado do jogo e há que fazer distinção entre os dois e ver o que é que é bom e o que é que é mau aí eu acho que é o jogador que tem que fazer a decisão porque é assim há muitos jogos que tu vais a ver e isto vê-se especialmente por exemplo com as listas de troféus e achievements normalmente é que a gente separa o que é que é expansão tu vais ver e por exemplo dos 100% que adquiriram o jogo ou seja vamos considerar os 100% o primeiro troféu do jogo por assim dizer comparas isso com o primeiro troféu de uma expansão e tu vais ver uma quebra abrupta de 90% à vontade à vontade ou seja 90% das pessoas que compraram o jogo não compraram o season pass vês logo isto portanto logo aí tu vês uma margem de vendas muito menor do que é o season pass independentemente das pessoas que estão a comprar sim portanto logo aí já vendes menos epá agora no que toca às microtransações dentro dos jogos eu acho que elas vão aparecer em menor número no que diz respeito aos jogos mais controversos ou seja aqueles que saltam mais para a luz da ribalta acho que vai passar assim um bocadinho mais para baixo não sei até que ponto eles vão desaparecer mas acho que vão reduzir a importância das microtransações em si não acredito que elas vão desaparecer mas acho que no que toca por exemplo ao online ou a câmeras microtransações assim mais nocivas portanto corrosivas acho que essas aí vão desaparecer mas vão ficar algumas sempre desde skins as missões extra epá é os incentivos da pré-reserva que está na moda agora e não parece que seja uma coisa que também vá desaparecer muito honestamente porque acho que as lojas cada vez mais querem ter esse tipo de itens de pré-reserva e tu quando vais a certos sítios tu vês lá oferta de item x na pré-reserva deste jogo ou pré-venda pronto seja lá o que for as próprias lojas incentivam a isso portanto não acredito que seja uma coisa que vá desaparecer agora o conteúdo deveria ficar disponível para todos nem que fosse um pouco mais tarde acho que sim isso acho que sim acho que é uma coisa que se houver barulho suficiente isso acaba por acontecer digo-te uma coisa aquilo que está a ser feito em Portugal ok é verdade que os jogos cá são às vezes mais caros fora do país mas por exemplo o simples facto de tu fazeres uma pré-venda de um jogo já que queres tanto e imagina dão-te 15% depende do sítio mas 15% 15% sobre 60 euros dá-te praticamente para comprar o Season Pass não dependendo do jogo o Season Pass um Season Pen um Season Pen um Season Pen portanto uma panela de sazonalidade ou uma frigideira de sazonalidade sazonal custa entre 15 a 30 euros e tu poupas é tipo 9 euros está bem mas já é quase ela por ela aí e isto no jogo de 70 claro que não é coisa deles mas pá eu dou-te um exemplo o Far Cry 5 foi um jogo que foi lançado há uma semana tu tens a edição normal que custa 70 tens a Deluxe Edition aliás a edição normal custa 60 a edição Deluxe custa 70 não acho que é 70 e depois tens a outra ou é 70, 80, 90 ou é 60, 80, 90 sei que é uma coisa assim porque a edição com uns 90 custa uns 90 que traz o Season Pass incluído a vantagem daquilo é teres direito aos bónus digitais da Deluxe Edition porque não traz acho que é o mapa ou o vinil ou o CD de música ou banda sonora é uma coisa assim é a diferença entre as duas mas lá compras quase a Far Cry 5 e diz ainda está feito mais de 30 euros não porque se não traz o Season Pass e agora estás a ver aqui o que eu estava a dizer estás a ver é que tu eu digo-te mesmo tu vais a uma loja online da Ubisoft tu vais tu vais a uma loja online da Ubisoft e tens literalmente eu depois até vou buscar uma aprendizagem para meter aqui tu tens literalmente uma grelha de Excel por assim dizer com um certinho e um X a dizer ok os conteúdos todos possíveis e aqui tens as comunas de cada edição e aqui um visto ok primeiro começa com a edição normal traz o jogo como está aqui a edição especial traz o jogo traz isto e isto e depois tens a Golden Edition então vem só o jogo e depois cai embaixo o Season Pass pois bem a Father Edition traz o jogo traz o conteúdo da Deluxe Edition não traz Season Pass mas traz a estátua e é assim que eles esquematizam a coisa portanto esta foi mais uma mesa redonda do próximo nível não se esqueçam de nos acompanhar em todas as redes sociais no site empróximo.pt também no Youtube e de nos apoiar também no Patreon e acabamos assim esta mesa redonda estás a ver obrigado isto é a mesma coisa que é tu tens por exemplo ok conteúdo do próximo nível agora é assim no Youtube tens vídeos no site das notícias e vídeos para aí olha aí mesmo tchau 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 tchau